Olá, eu sou a professora Cinsa e olha que gracinha que nós iremos fazer hoje esses lindos anjinhos utilizando aqui rolinhos de papel higiênico então se você é novo no canal eu já te convido a inscrever-se, deixar aí seu joinha e vamos começar então para iniciar aqui eu estou utilizando rolinhos de papel pode ser de papel higiênico, pode ser rolinhos de papel toalha esse aqui eu passei uma tinta branquinha, tinta guache mas você pode usar assim também se não tiver a tinta ou pode encapar com papel ou pintar, tá bom? então o que eu vou fazer? eu vou cortar aqui algumas tirinhas então primeiro eu vou começar pegando cinco tirinhas, olha, cinco argolinhas tá bom? e eu vou colar aqui, só na partezinha de cima aqui se quando você cortar, abrir, ó, é só você passar um pouquinho de cola é o que eu vou fazer agora porque às vezes o papel aqui dá uma desencapada, tá bom? mas não tem nenhum problema então o que eu vou fazer agora? uma partezinha eu vou apertar e a outra eu vou deixar assim um pouquinho aberta então nas cinco agora que eu fiz isso, eu vou colar aqui as pontinhas eu vou unir as cinco partes vou passar cola aqui, ó assim, dessa forma tá? tem que ficar segurando aqui pra colar direitinho bom, aí, pra colar aqui é porque tem que aguardar secar, né? então eu vou colocar aqui, ó um prendedor, um pregadorzinho de roupas tá bom? daí agora eu vou pegar mais quatro tirinhas essas quatro tirinhas vai ser as asinhas do nosso anjinho então eu vou fazer assim deixa eu terminar aqui de abrir e a asinha eu vou fazer assim, ó vou dobrar aqui no meio dessa forma, ó vou virar tá? vou passar cola aqui então eu vou fazer assim com todas as quatro daí eu vou juntar dois vou passar cola aqui, ó e vou deixar assim com o pregador dessa forma bom, daí agora eu vou tirar aqui as partes tá? você deixa colar bem o meu ainda tá um pouquinho olha vai tá soltando cola a cola não tá bem firme ainda não aí agora vamos fazer assim, ó vamos juntar essa parte nessa e essa parte nessa assim, dessa forma e colar novamente colocar aqui novamente o pregador uma outra coisa que você pode fazer aqui, ó é pegar um pedacinho de linha e amarrar amarrar aqui na pontinha e dá um nozinho pra ficar firme daí agora nós já temos aqui o corpinho e a asinha do nosso anjinho você vai abrir aqui direitinho, ó fiz aqui um circulozinho uma bolinha de papel que eu vou colar aqui daí agora você pode fazer ou com o mesmo papelzinho branco eu vou usar aqui um pedacinho de cartolina amarela pra fazer um acabamento aqui em volta da cabecinha aqui, ó tá? então eu vou fazer assim primeiro eu vou cortar assim deixa eu ver aqui a altura posso cortar um pouco mais aí eu vou fazendo assim, ó vou dar umas voltinhas igual um babadinho tá bom? você vai fazendo aí do seu jeitinho vou cortar aqui deixa eu ver como ficou perfeito vou colar aqui vou só diminuir um pouquinho aqui, ó daí aqui com essa própria partezinha que sobrou, ó que nós cortamos aqui podemos colar aqui, ó aqui em cima vou aqui cortar o excesso então aqui você pode pegar um pedacinho de papel passar um pouquinho de cola colar aqui atrás se você for pendurar na árvore fica bem graciosinho, ó tá bom? então essa é a nossa proposta de hoje o nosso trabalhinho fiz aqui também o outro anjinho sem pintar o rolinho se você desejar pode colocar um olhinho aqui, ó vou fazer aqui um olhinho só pra você ter uma ideia ó mas aí fica do gosto de cada um tá bom? coloquei aqui, ó os olhinhos uma boquinha ou pode deixar também assim sem colocar olhinho e boquinha bem bonitinho, né? então esse foi o nosso trabalhinho de hoje trabalhinho de Natal trabalhinho de Ardes super fofinho pra você fazer aí na sua casa pra fazer nesse finalzinho de aula aí na escola gostei bastante espero que vocês também tenham gostado um beijo e até a nossa próxima aulinha tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma